Olá, olá! Eu gravei uma aula no trânsito, dirigindo, mostrando os pedais, mostrando o retrovisor, na subida, na descida e muito mais. Então assista a aula até o final que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença pra você que tem dificuldade. Conta comigo e bora pra nossa videoaula! Olá, olá! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é imagem em primeira pessoa lá, ó, retrovisor, ladeira, trânsito. É isso que você vai ver nesse vídeo. Eu tô numa grande capital aqui, tá? Eu tô aqui, vou entrar agora pra Belo Horizonte. Então presta muita atenção nessa aula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro nosso vídeo. Seta, marcha, tá? Vou baixar o freio de mão aqui, peraí, por causa do fio aqui do microfone. Vou baixar o freio de mão já com o meu pé no freio, certo? Já com o meu pé no freio. Baixei o freio de mão. Vou desligar o ar-condicionado aqui pro carro ficar mais forte. Pra poder sair na ladeira mais fácil. E vou achar o ponto de embreagem. Se você tá com dúvida, coloca nos comentários, tá certo? Vamos lá, ó. Repara que o carro não desce. Tô segurando o carro só com a embreagem, tá certo? Vou olhar lá o trânsito pra ver se tá livre. Agora eu vou acelerar. Um, dois, três... Agora eu vou ir saindo. Vou soltando a embreagem devagar, ó. Vou dar a volta do quarteirão pra eu poder ir pra pista, tá certo? Ó, olhando várias vezes. E segunda. Vou desfazer o volante e vou seguir retinho. Deixa eu ver aqui o... Ah, é. Aqui o microfone. O microfone tá me atrapalhando um pouquinho aqui. Aqui eu já coloco a terceira. A gente tá na descida. Posso colocar a terceira. Deixar o carro descer praticamente sozinho, tá certo? Praticamente eu deixo o carro descer sozinho. Dá uma chegadinha pra trás. Aperta o freio. Aperta a embreagem até o fundo. Já tô com a seta. Coloca o primeiro novamente. Ó, vou soltando a embreagem. Na descida eu não preciso de achar o ponto de embreagem. Só de eu ir soltando a embreagem o carro já vai andando. Porque na descida o carro tá bem mais lego, tá certo? Agora eu já ligo o ar-condicionado de novo. Que agora o carro já recuperou a força dele de novo. Põe o pé no freio e embreagem até o fundo. Coloca a primeira de novo. Olhando pra um lado e pro outro. Só de tirar o pé do freio o carro já começa a descer, tá vendo? Só de tirar o pé do freio o carro já começa a descer. Vou virar a direita, já olho o retrovisor. Pra ver se não tem nenhuma moto ali, ó. Me atrapalhando, ó. Vou olhando. Ó. Repara que eu tô com o pé na embreagem ainda, hein. Ó. Agora eu vou achar um pouquinho o ponto de embreagem, ó. Tô achando um pouquinho o ponto de embreagem. Assim que o trânsito estiver livre eu vou sair, ó. É porque a minha visibilidade aqui tá bem ruim, tá vendo? Agora aqui, se ele sair, é porque dá pra mim sair. Aí sim eu vou ir saindo, ó. Desfaço o volante, segunda. Volto a acelerar. Passou de 20, coloco a terceira. Volto a acelerar. Só que lá na frente eu tô vendo já que o caminhão tá praticamente parado, ó. Então eu já coloco o pé perto do freio. Reduzo pra segunda. Vou soltando a embreagem. Ó. Volto a acelerar de novo. Ainda tá verde o sinal. Eu acelero mais e... Terceira. Tô de terceira novamente. Você vai perceber aqui nessa aula que muitas vezes você vai usar a primeira, segunda e terceira. Dificilmente você vai usar a quarta marcha. Porque o trânsito não anda muito. O trânsito anda bem pouco. De vez em quando eu dou uma olhada nos retrovisores. Aí eu olho pra frente de novo. E sempre mantendo a distância de segurança do caminhão. Você tá vendo que eu não vou lá colar no caminhão. Porque do nada ele pode frear. Então eu não vou colar nele, tá? Ainda tô de terceira marcha, ó. Olha lá. Ele apertou o freio. Eu também aperto o freio de leve. Lembrando que o trânsito aqui é muito intenso, ó. Aperto a embreagem. Reduzo pra segunda. Solto um pouquinho. Não andou o trânsito. Coloco a primeira. Aqui a gente tá numa descida. Ó. Solta o pé do freio e o carro começa a descer, ó. Então nem precisa achar o ponto de embreagem. O ponto da vibradinha. Que é isso aqui, ó. Acha o ponto. Tira o pé do freio e o carro anda. Nem precisa achar o ponto de embreagem. Porque como aqui já é uma descida. Automaticamente o carro vai começar a descer assim que você tirar o pé do freio, ó. Acelera um pouquinho e o carro já anda bem. Porque aqui já é uma descida. Já coloco a segunda. E já coloco a terceira aí. Tá vendo? É muito rápido. Eu não fico muito tempo numa marcha só. Por quê? Porque eu estou descendo. E quando você está descendo é bem mais fácil você colocar a marcha. Se não apertou o like, mete o dedão no like. Olha lá. Apertou o freio e eu já parei de acelerar. Se ele apertar o freio e já paro de acelerar. Se ele apertar o freio e já leva o pé para perto do freio. Olha lá, ó. Ele apertou o freio e eu levo o pé para perto do freio. Tá vendo? Vou aqui para o meu cantinho aqui. Vamos ver. Se ele for ficar no canto de lá eu vou tentar passar ele. Lá na frente tem uma moto lá. Provavelmente ele vai me fechar, ó. Olha lá. Tá vendo que ele fechou? Que ele veio mais para cá? Tem que ficar atento a isso também. Eu vou colocar a quarta. Está me fechando de novo. Ó. Você está indeciso? Vou até piscar para ele ir. Você está indeciso em cortar ele? Então não corta. Não corta que vai dar errado. Olha, está vendo? Se eu tivesse tentado cortar ele teria dado errado. Passei no quebra-mola de terceiro. Porque o quebra-mola ali é bem leve. Vou colocar a quarta. Coloquei a quarta agora. Mas não precisa acelerar. Posso deixar o pé perto do freio. Vou deixando o carro descer sozinho. Sozinho. Se só o carro já vai descendo. Está vendo? Se só o carro está descendo. Eu vejo que dá tempo. Então eu vou entrar. Tá? Acabei... Ah não. Estou com a seta. Achei que eu tinha esquecido. Foi até um negócio involuntário. O sinal está verde. Mas mesmo assim eu vou olhar para os dois lados. Coloquei a terceira. Vou voltar a acelerar. Aqui eu estou na Avenida Vilarinho. O pessoal fala Avenida Vilarinho. Então aqui o trânsito já é bem mais movimentado do que era ali em cima. Quebra-mola. Vou ir freando. Estou de quarta. Apanha a terceira. Continuo freando. Apanha a segunda. Continuo freando. Aperto a embreagem. Acabou que eu parei de segunda. Coloco a primeira de novo. As mãos no volante e achar o ponto de embreagem. Se eu tiro o pé do freio. O carro já começa a andar. Achei o ponto de embreagem. Eu solto a embreagem um pouquinho. Tiro o pé do freio. O carro começa a andar. Está vendo? Esse aqui é o ponto de embreagem. Ponto de embreagem. Você tem que saber o ponto de embreagem para poder andar. Principalmente quando for subida. Você tem que saber achar o ponto de embreagem do seu carro. Cada carro tem um ponto de embreagem de uma altura diferente. Você tem que ver qual é o ponto de embreagem do seu carro. Está certo? Vamos lá. Terceira. Eu estou trocando muito pelo barulho do que o carro está fazendo. O carro está gritando, gritando, gritando. Quarta. Ah, já é um quebra-mola. Freio. Estou de quarta. Freio. Embreagem. Segunda. Olha lá. Reduzi para segunda. Eu fiz assim. Olha. Segunda. De quarta eu posso ir para segunda. Não pode fazer isso na prova do Detran. Mas no dia a dia você pode fazer isso. Está certo? Vamos lá. Quarta de novo. Coloquei a quarta de novo. Quebra-mola de novo. Eu vou freando. Espero a velocidade cair bem. Embreagem. Segunda. Solta a embreagem. Volto a acelerar. Viu como que foi o movimento da minha mão? Estou desviando do bueiro ali. É muito bueiro aqui. Olha lá um bueiro. Olha. Outro bueiro. Outro bueiro. É muito bueiro. Outro. Então você tem que ter uma noção de espaço ao extremo. Eu estou andando com o pneu em cima dessa faixa branca aqui. Minha referência está aqui na frente. Minha referência é essa letrinha aqui. Minha referência está sendo essa letrinha. Tá? Essa está sendo a minha referência aqui. Estou colocando essa letrinha em cima da faixa branca ali. Cada carro também você vai ter uma referência diferente, né? Para cada carro vai ser de um jeito diferente. Tem gente que também usa a referência no retrovisor aqui para poder andar em cima da faixa branca, né? Aí depende de qual altura você tem e como que é também a frente do seu carro. Cada carro vai ser uma altura diferente. No caso aqui é um Gol. No Gol praticamente quase todos os Gol a referência é a mesma. Tá? Que no caso a minha referência aqui é essa letrinha aqui. É esse pontinho aqui. Tá bom? Ó, de terceiro eu consigo passar no quebra-mola. Nesse caso aqui porque a rua aqui é plana. O carro está leve. Tá? Se o carro está pesado, às vezes você precisa reduzir mais a marcha para passar no quebra-mola. Porque o carro não aguenta passar. Depende também da altura do quebra-mola. Se inscreva no canal agora. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre quebra-mola aí. Para poder ajudar você a entender melhor a questão do quebra-mola. Tá bom? Vamos lá. Eu estou acelerando. Estou de terceira. Lembrando que aqui tem muito radar. Então também tem que ficar de olho na velocidade. Aqui tem radar demais. Já faz só você tirar a habilitação. A primeira volta que você desce. Você já perdeu a habilitação. Então fica atento aí também aos radares aí. Tá bom? Sinal verde. Daqui de onde que eu estou, eu já fico olhando o sinal lá. Não deixa para olhar na última hora não. Se chegar aqui e você olhar o sinal, aí já é tarde demais. Aí você se desespera. A maioria das vezes a pessoa quer frear de uma vez. Só que lá atrás tem carro. Então você tem que tomar cuidado com essa freada brusca. Que possivelmente você possa fazer por causa do quebra-mola. Aqui o radar. Muito radar. Aqui um radar. Tem muito radar. Avançou o sinal aqui, já leva a multa. No seu caso, que é a PPD. Se você levar uma multa de avanço de sinal, você já vai perder a habilitação. Automaticamente. Habilitação não, né? PPD. A sua PPD, você vai perder automaticamente. Avançou o sinal vermelho, automaticamente você já perdeu. Tá bom? Automaticamente você vai perder. Claro que se o carro estiver no nome de outra pessoa, aí a multa vai para essa outra pessoa. A lei tem muitas falhas, né? Muitas brechas, né? Estou de terceiro. Vou reduzir para a segunda, que agora a ladeira é muito pesada. A ladeira é pesada. Vou reduzir para a primeira. Ó, desliguei o ar-condicionado. Desliguei o ar-condicionado. Que agora o negócio é bruto. O sistema é bruto agora. Caminhão de lixo muito pesado. Ó, o carro aqui. Muito carro subindo. E eu estou de primeira, certo? Ar-condicionado está desligado. E eu estou aqui, ó. 15 por hora. Aqui, ó. 12. 15. Vamos ver se o carro vai subir. Porque esse carro aqui é 1.0. Então, o carro é bem fraco. Esse chove no mole aqui. É muito ruim para esse carro. Porque o trânsito, está vendo? O trânsito está quase parando. Então, é muito ruim. Mas você vê que eu não piso fundo no acelerador, não. Não precisa pisar fundo no acelerador. Eu estou pisando até a metade do acelerador e o carro está subindo. Tomara que o trânsito não pare. Se o trânsito parar, eu acho que eu vou ter que sair cantando pneu. Porque está muito íngreme, ó. Muito, muito, muito inclinado. Lá atrás tem uma galera subindo também. Tem carro atrás de mim. Ó, estou eu a 15 por hora. Tem uma água escorrendo ali, ó. Aí com o asfalto molhado, aí que tem o carro escorregar. Aqui, ó. Está molhado, ó. Pode acontecer do meu carro escorregar, entendeu? Aí, às vezes, ele patina um pouco, mas ele ainda vai subir ainda. Ó, e o caminhão na minha frente, ó. Tem muita gente cortando. Sabe por que eu não vou cortar ele agora? Porque esse carro aqui é muito fraco. Pode acontecer de eu tentar cortar ele e meu carro não aguentar cortar. Está certo? Então, eu vou manter aqui atrás dele. Eu vou tentar botar a segunda, ó. Chegou em 20, segunda marcha. Vou tentar ir de segunda, vou tentar ir de segunda. Aqui eu não posso passar ele. O carro está fraco, o que eu faço? Embreagem, primeira, e volto a acelerar. Você passou a segunda, o carro ficou fraco, você volta para a primeira. Você não tenta insistir na segunda. Você volta para a primeira e volta a acelerar de novo. Toda vez que o carro fica fraco, você vai descendo marcha. Ah, Rafael, eu estou de terceira. Tá, ó, se você não deixou o like, deixa o like na aula. Tem outra ladeira aqui. Mete o dedão no like e deixa a sua pergunta aqui no comentário. Que eu vou responder e vou ajudar você. Você está de terceira e o carro ficou fraco? Você bota a segunda. Você está de segunda e o carro ficou fraco? Você bota a primeira, ó. Está livre, eu vou entrando, ó. Você estava até esquecendo a seta. Estou explicando para vocês aqui. Estou até esquecendo a seta. E o caminhão continua lento, ó. E eu subindo, de primeira, ó. Você vê que o carro não volta. De primeira o carro consegue subir, está vendo, ó. O caminhão que está fraco. Você viu o cara da moto quase bateu nele? Ficou um pouco mais forte. Segunda, eu vou ligar a seta. Eu vou olhar que eu vou entrar aqui. Ó. Agora sim. Agora vai vir uma super descida. Vou deixar o meu pé perto do freio, está certo? Meu pé está perto do freio. Ó. Daqui eu vou freando, ó. De segunda. Não vou deixar o carro embalar. Nem vou jogar o carro no neutro, tá? Ó. Vou colocar a primeira. Vou subir. Vou até ligar o alerta aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se o trânsito lá, naquela subida lá, se o trânsito está andando e para, o que que eu faço, ó? Estou de primeira. Eu acho o ponto de embreagem, acelero e puxo. Trânsito parou. Acho o ponto de embreagem, tiro o pé do freio, acelero e puxo. Você pode fazer esse exercício aí na sua casa. Acho o ponto de embreagem, tiro o pé do freio, acelero e solto a embreagem devagar. Você pode fazer esse exercício, mas vai fazendo uma ladeira leve. Não vai fazendo a ladeira mais pesada do seu bairro, porque aí corre risco de você criar um trauma para você. Repara bem que eu estou gangorrando o carro, ó. Olha para o lado, olha para a janela ali, ó. Eu gangorrando o carro. Esse exercício é bom para você aprender a segurar o carro na ladeira, ó. Gangorrando o carro, ó. Gangorrando. Olha os meus pés, meu pé vai, meu pé volta. O pé acelera, o pé da embreagem sai. Aperta a embreagem, o carro desce. Solta a embreagem, o carro sobe. Aperta a embreagem, o carro desce. Eu solto a embreagem, o carro sobe. Olha. E isso usando o acelerador. Quando eu solto a embreagem, eu acelero para ajudar. Olha. Quando eu solto a embreagem, eu acelero para ajudar. Você pode fazer esse exercício aí com o carro parado. Aqui na descrição tem um passo a passo online para ajudar você a passar no exame de direção, dirigir sem medo e muito mais. Aqui na descrição com desconto. Espero você lá. Tá bom? Um abração e tchau, tchau.